Deus, estamos de joelhos para vós, rogamos piedade para nós, venha nos libertar. Deus, a epidemia é uma maldição, milhões de inocentes na prisão, a espera de um milagre seu. Deus, sabemos sua força contra o mal, vivemos um momento irreal, com medo da infecção. Deus, derrame suas bênçãos, limpa o ar, de novo a humanidade irá ganhar a paz e a liberdade de ir e viver. Espero que você também goste desta canção que é uma prece. Aguinaldo, te amo.